Patrícia, corte! Esqueci de fazer a minha cama! Patrícia, corte! Esqueci de fazer a minha cama! Feito! Onde é minha gatinha? Música Música Feito! Vamos brincar lá fora! Gatinha! 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 Essa é minha gatinha! Minha gatinha sumiu! Eu te amo! Eu posso fazer o café da manhã pra você! Gatinha! 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 Isso é leite pra mim e isso é pra meu gatinho Esse é o seu café da manhã Esse é o meu café da manhã Esse é o seu leite Esse é o meu leite Pessoal, qual é a vossa rotina matinal? Esse é o seu leite